Fala Players! Trazendo hoje aqui um vídeo de como pegar o baú secreto aqui no evento de Lost Island no Grand Line Adventures. Eu não vou dar a dona aqui, até porque eu não consegui ainda, mas eu consegui catar o baú ali que fica escondido. Você vai ter que ter um personagem como o Lau que dá chambles ou algum personagem que faça a ponte e quebre pedras aí também, para você conseguir pegar esse baú secreto. Então a minha escolha aqui foi realmente o Lau e a gente vai começando aqui normalmente, eliminando os macaquinhos. Vamos eliminando todos e tem que apertar nos três baús que tem nessa área aqui também. Tem que fazer todo o processo como se estivesse fazendo para donar mesmo. Meu Lau é um Lau três estrelas, então ele dá uma sofrida aqui para eliminar os bichinhos. Mas dá para fazer aí. Até que de boa. Aqui está um baú já. Não tem ordem, então você pode fazer qualquer baú aí primeiro. Esses baú aqui não tem nada dentro, eles só vão desaparecer. Mas você tem que fazer os três, para você poder achar essa alavanca aqui embaixo de um, que provavelmente é o último sempre. Beleza, vamos lá. Menos um, menos dois. Agora a gente aperta aqui e ele some. Agora eu tenho que ir atrás dos outros dois baús que tem aqui. Vamos lá então. Vamos pegar o baú. Olha lá, mais dois. Três na verdade. Que sofrimento para o meu Lau. Já tentei vir aqui acho que de Hina também, mas eu acho que foi pior até. Uma Hina quatro stars. Mas dava para fazer também com ela. Na verdade os dois sofrem mais ou menos igual, na minha mão pelo menos. Olha, aqui tem um segundo baú. Você vem aqui. Diagonal. Pega aqui o segundo baú que também vai sumir. Aí vai ficar faltando só um baú para a gente conseguir aí. Vamos lá, vamos seguir aqui para a direita. aqui nós vamos ter que subir uma escada. Vou mandar diagonal ali também. aqui nessa parte não tem dificuldade para falar a verdade. É mais eliminar os macaquinhos e pegar os baús. Aqui vai ter mais um macaquinho e vai ter o último baú também. Então aqui a gente vai e elimina ele. Agora a gente vai ficar um bom tempo aí sem eliminar bicho. Na verdade acho que eu nesse vídeo mesmo não vou eliminar mais nada. Vamos ver. Bom, aqui agora é o seguinte. Você tem que vir com o lao aqui ó. Quebrar as pedras ali embaixo. E vai dar um chambles em você mesmo. Para você passar. Aqui tem outra pedra para quebrar, mas você pode dar um chambles. A estamina é meio... É caro para você dar um chambles em você mesmo né. Aqui você puxa essa alavanca. E... Beleza. Agora você vai fazer o que? Você vai seguir ele para o norte no meio. Aí você vai começar a jogar com o Noland. Montblank? Não lembro esse bicho. aqui embaixo. Você vai jogar com ele que estava doido ali embaixo. Mas não agora. Você vai ter que subir ali e pisar em um botão. A vida de vocês dois vai encher. Aí vai ficar belezinha. Então vamos lá. Seguindo aqui para o norte. Passa pela parede aqui que é invisível. Você vai chegando aqui em cima. Vai ter um botão. Um botão verde. Para você pisar. Você pisa nele. E você fica agora controlando o Noland. Ele tem três ações. Que é empurrar, pular e agachar. Não é só empurrar. Na verdade é a interação com objetos. Você vai ter que interagir com o cipó. Tipo o Tarzan mesmo. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis desse evento aí. Acho que é o cipó, velho. Eu... Acho que poderia não ter isso aí. Seria bem mais divertido, mas... Se eles acham que tem que ter. Fazer o quê? Nós vamos lá. Agora a gente vem aqui com o Noland. Aqui a parede está invisível. Porque você puxa a alavanca. Você vem aqui. Pula essa parte. Não anda ali. Senão você vai cair e morrer. Tem que pular. Aqui também você vai pular. Quando você chega numa altura... Tipo na altura máxima do pulo. Você aperta aí pra interagir. Que é o botão 1 ali. Então vamos lá. Pulou. Pula rapaz. Fiquei esperando ali porque eu fiquei com medo. Pulou, interagiu. Aqui você empurra esse pra cima uma vez. Aí você dá uma diagonal. E empurra o outro aí pra esquerda. E pega a recompensa que é tipo 15k em coroa. Duas chaves e outras coisinhas aí. Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.